E agora, mais uma vez, hoje em dia faz um alerta para você que nos acompanha todas as manhãs. Aquilo que parecia ser um excelente negócio virou uma dor de cabeça para um homem que comprou um carro anunciado pela internet. Ele pagou pouco mais de 73 mil reais por um veículo que valia bem mais, só que a surpresa desagradável veio depois. Na internet, um negócio de ocasião. O carro que o César procurava por um preço que ele não imaginava. O anunciante baixou de 82 mil para 73 mil e 500 reais. Ele aceitou de imediato. As câmeras da casa de César gravaram imagens do homem que levou o carro para ele ver. O rapaz se apresentou como irmão do dono. No dia combinado, depois da transferência do dinheiro, um amigo do César recebeu o carro e o documento reconhecido em cartório. Só depois, o César percebeu um amassado na lataria, reclamou, quis desfazer o negócio e quem vendeu aparentemente concordou. Bom, depois de dois dias tentando receber o dinheiro de volta e nada, o César decidiu ir até o endereço que está aqui no documento. E aí o que você descobriu, César? Cheguei lá, apertei a campainha e a mulher falou que não teria vendido o carro, né? Aí eu percebi que na garagem dela tinha um carro que nem o meu. Igualzinho? Igualzinho o meu carro. Mesma placa? Mesma placa. Descobri que o carro era clonado. O carro vendido para o César tinha sido roubado dois meses antes. Teve placa e documento clonados de um veículo com as mesmas características. E quase todas as marcações com o número do chassi foram alteradas. O laudo era falso, entendeu? Aí só conseguiu rastrear mesmo pelo cinto de segurança, que no cinto de segurança fala de qual é o carro de origem, né? E isso eles deixaram passar batido, né? Este especialista chama a atenção para alguns sinais que indicam a origem duvidosa de um carro. Se você perceber o vidro lixado, pode ter tido algum tipo de alteração. Outro item que você pode avaliar é o lácteo da placa, se ele não está violado. Mas dependendo, pode ser impossível para um leigo perceber a falsificação. Uma vistoria que custa em torno de 200 reais em empresas especializadas pode evitar o prejuízo. Se o vendedor aparecer já com o laudo na hora de te mostrar o carro, como é que você tem certeza se esse laudo é verdadeiro? Eu sugiro que todos procurem a empresa que fez esse laudo e confirmem se esse laudo é verdadeiro. O golpe contra o César é investigado pela polícia. Ele espera que, pelo menos, os golpistas sejam presos. Parece que vai ser difícil receber o dinheiro, mas o importante é ele ser preso e não prejudicar mais ninguém, entendeu?